C.R. Macedo C.R. Macedo C.R. Macedo O quarto de meia tá todo maquiado, esfora chicote e sela, ganha de qualquer cavalo. Chegou o meu horário, partiu pra o forró. Passou da meia-noite, vaqueiro nunca tá só. Vai fazer a bombom, ela é do Maranhão. Não é na cama redonda, mas te levo pro meu céu. Camisa do vaqueiro pra forrar o chão. Fazer a bombom ela no cenário do sertão. Não é na cama redonda, mas ela é princesa. Que é o mais especial. E as luzes é de estrela. 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 E as luzes é de estre